Quais foram os principais acontecimentos da semana? O que você precisa saber, você confere agora no Boletim da Jota. O Ministério da Saúde determinou que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve começar com profissionais da saúde, idosos a partir de 75 anos, população indígena e quem tem mais de 60 anos e vive em asilos ou instituições psiquiátricas. Com base em dados do IBGE, o Ministério traçou um plano de imunização que tem previsão de início apenas entre março e junho de 2021 e que irá vacinar cerca de 6% da população do país. A vacina virá de uma parceria entre o Fiocruz, a Universidade de Oxford, a AstraZeneca e a Covax Facility. O terror abriu um mês de dezembro em Criciúma, Santa Catarina, com assalto a duas agências do Banco do Brasil. Durante a madrugada da última terça, criminosos fortemente armados fizeram reféns com escudo, espalharam explosivos e fizeram barricadas com carros para evitar a aproximação da polícia, que informou a atuação de ao menos 30 bandidos e 12 veículos usados para a fuga. Além das agências, os bandidos também invadiram o mono-batalhão da PM, deixando um policial e um vigilante felizes. Os criminosos conseguiram fugir. A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, perdeu mais de 11 mil quilômetros quadrados de árvores no ano passado, com um aumento de 9,5% em relação ao mono-bio. É a maior devastação dos últimos 12 anos, potencializada pela política do presidente de enfraquecimento das fiscalizações do meio ambiente, impunidade dos invasores de terra e descaso com a população indígena. O Greenpeace calculou que a cada minuto, a Amazônia perdeu o equivalente a três campos de futebol, somando 1 milhão e 58 mil estados. O Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células Tronco da USP disponibilizou um teste capaz de diagnosticar a COVID-19 pela saliva. O exame poderá ser feito inicialmente por moradores da capital paulista e os custos vão de R$ 90 a R$ 150. Desenvolvidos para aumentar a disponibilidade e rapidez dos processos, os testes fornecem resultados disponibilizados em até 24 horas e são uma alternativa ao exame PCR. Agora, vamos às notícias internacionais. Na última quarta, o Reino Unido se tornou a segunda nação do mundo a aprovar uma vacina contra a COVID-19. A vacina produzida pela Pfizer e BioNTech, que será oferecida no país, foi aprovada pela primeira vez em uma agência regulatória. As empresas anunciaram a conclusão dos testes no dia 18 de novembro e apontaram uma eficácia de 95%. Porém, ainda falta divulgação da última fase de testes. O Reino Unido promete começar a vacinar a população já na próxima semana. Na última terça-feira, o dólar fechou em forte queda. A moeda norte-americana caiu 2,21%, cotada a R$ 5,23. É o menor patamar desde 31 de junho, quando o dólar chegou a valer R$ 5,17. Também na terça, o Facebook anunciou que irá pagar notícias publicadas por veículos jornalísticos no Reino Unido. A rede social terá um espaço dedicado ao noticiário a partir de 2021. Comunicado, a empresa afirma que incluirá também conteúdo sobre estilo de vida de marcas. A medida é uma forma de compensar financeiramente empresas que não recebem parte da verga publicitária obtida pela rede social. Quer saber mais? Confira os links nos comentários e não esqueça de curtir as nossas redes sociais. E até semana que vem com mais um Boletim da Jota.